Música Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. E a ração das aves está mais cara. O motivo? A queda na produção de milho no país. E isso pode afetar também a produção de ovos aqui no estado. Se a oferta diminui, a demanda cresce. O preço vai parar nas alturas. Essa é uma conta que todo economista conhece. E é exatamente o que tem acontecido com o milho. Nesta granja, ele é usado para a fabricação de ração para galinhas. E olha que são muitas por aqui, 800 mil. O problema é que o milho está mais caro. No início do ano, um saco com 60 quilos era comprado a 15 reais, mas agora tem saído a 38. Nós temos uma estrutura física para poder manter, nós temos uma folha salarial para poder manter também. Então, na realidade, nós não reduzimos a nossa capacidade produtiva. Porém, a nossa rentabilidade sim, essa diminuiu em mais de 10, 15% em virtude do custo de produção, que subiu bastante. Pois é, a escassez de milho no mercado local tem um motivo. É que o estado de Mato Grosso, o maior produtor do cereal no país, está com os olhos voltados para o exterior. O Brasil é o segundo maior exportador mundial de milho. E com a desvalorização do real e a valorização do dólar, os produtores de milho no Brasil têm se voltado para vender esse milho no mercado exterior, recebendo mais por conta do dólar alto. Com isso, tivemos aí um desabastecimento do mercado interno. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, esse ano o Amazonas deve produzir mais de 17 mil toneladas de milho. Só que isso é insuficiente para suprir a demanda local. Essa quantidade atende uma parte dos pequenos produtores de aves, mas muitos ainda estão sem o produto. A situação pode até causar desemprego no setor. Estamos temendo, inclusive, que venha a ocorrer aqui no Amazonas o que já está ocorrendo, por exemplo, em Santa Catarina, no Paraná, com o fechamento de unidades produtivas de granjas. Enquanto tem ração, a alimentação das galinhas está garantida e a produção de ovos também. Aqui são retirados cerca de 600 mil ovos por dia. Assim como o milho, eles ficaram mais caros. Uma caixa com 360 no início do ano custava 100 reais, mas agora ficou 20 reais mais caro, valor de atacado. E se o preço do produto continuar decolando, o ovo também pode ficar escasso. Vai chegar um momento que a atividade pode se tornar inviável. Aí sim vai haver um desabastecimento do mercado, não só estadual, mas como isso aí nacional. Quando a situação vai mal, todo o comércio fica prejudicado. Alberto trabalha há 20 anos no ramo de avicultura. Com o milho caro, o interesse das pessoas em criar galinha vai lá embaixo. Assim os pintos têm sobrado. Antes eram vendidos 200 por semana. Agora são apenas 50. Quem vende pinto para criar caipira ficou difícil, entendeu? E cada vez diminuiu mais a venda, né? Aqui também tem a ração e o milho. E tudo está mais caro. O resultado queda nas vendas. 60%. Porque abril e maio praticamente parou. A melhora agora em junho deu uma melhoradinha. E enquanto o dólar ficar mais atraente para os maiores produtores, a única saída, segundo os especialistas, é o governo criar políticas de incentivo para a produção de milho em maior escala no restante do país. A gente mostra agora um problema comum em Manaus. A poluição nos igarapés, mais de 60 toneladas de lixo, já foram retiradas só este ano. A falta de saneamento básico também contribui para esse cenário. Olhando assim, até parece o ambiente natural deles. Pois é, mas a realidade aqui é outra. Muito lixo e mau cheiro. Algo comum nos três igarapés em Manaus. O do 40, Mindu e Tarumã, que cortam grande parte da área urbana da cidade. Este especialista em estudo da água e geologia diz que o aumento da poluição nesses locais foi por causa das moradias às margens dos igarapés. Nós tivemos uma cidade flutuante. Depois disso, sanou-se essa cidade flutuante e as pessoas começaram a habitar em forma de palafitas à margem dos igarapés, que também não foi contida. Somente agora com a implementação do Prozamin, nós tivemos a retirada desse pessoal. Porém, a poluição continua a mesma ou com mais intensidade ainda. Essa poluição ainda é um sério problema para a Secretaria Municipal de Limpeza Pública. Cerca de um milhão de reais é o gasto mensal só em limpeza nos igarapés. De janeiro para cá, mais de 60 mil toneladas foram retiradas. E esse número pode ser ainda maior. É um custo muito alto para a Prefeitura, em torno de 900 a 1 milhão por mês, com o destino final até o aterro sanitário, com esses equipamentos todos que é usado, para a carregadeira, funcionários todos. Então, todo esse dinheiro poderia ser revestido em obras sociais. E se não bastasse isso, segundo os especialistas, há falta de um plano de saneamento básico que também ajuda na contaminação. O Instituto Trata Brasil mostra que apenas 36,16% da população amazonense tem acesso à água tratada. E o saneamento básico, nós temos que incluir um sistema de tratamento desses refluentes e não jogar de forma in natura, como está sendo lançado através de um emissário no Rio Negro. Com isso, nós estamos tendo um aumento da contaminação orgânica na orla da cidade de Manaus. Exemplo disso é o igarapé do 40, que fica próximo do Distrito Industrial. A água aqui tem coloração escura, coberta de lixo e muito odor e ratos por todos os lados. No igarapé da Cachoeirinha, a situação não é muito diferente. Encontramos sofá, garrafas de vidro, latinhas, pedaços de madeira. O odor é insuportável. Quando está ventando, esse odor vai todo para dentro de casa. A professora mora por aqui há oito anos. Ela conta que a concentração de lixo cresce por falta de consciência dos moradores da área. Essa produção do lixo pequeno e do lixo doméstico despejam aqui às suas margens todos os entulhos. Os moradores até querem um ambiente mais limpo e agradável, mas não depende só do querer. É preciso contribuir. É jogar lixo na lixeira, né? Aí jogando dentro do igarapé, às vezes é de lá de cima que vem. Aí joga aí, desce para baixo, vai varar lá no lado do cano, né? Conscientização do povo. Joga menos lixo, entendeu? Tem mais consciência de que o lixo que ele está jogando hoje pode prejudicar ele amanhã. É, só que para esse cenário sujo, dar lugar à limpeza, é preciso muito mais do que capinar. É preciso sim assumir o papel de cidadão e cuidar do meio ambiente. E ontem, no dia dos namorados, os casais puderam participar de uma sessão de fotos sem pagar nada. Um presentão. E o cenário não poderia ser outro. A ponta negra. Quem é que quer perder a oportunidade de tirar aquela foto em um momento importante? Ainda mais quando sobram motivos para registrá-la. O cenário é perfeito. Um local bem sugestivo para os casais. É aqui na ponta negra que muitos deles costumam se encontrar. E o dia, então, não haveria data melhor. 12 de junho, dia dos namorados. E nada melhor que uma foto para registrar esse momento. Esse casal está junto há quatro anos. E há algum tempo, planejava fazer uma sessão de fotos. Eu estava querendo isso, né? Porque a gente pretende se casar. A gente falou, ó, vamos ver um ensaio fotográfico para a gente organizar, para ficar algo bem bonito. A gente já tinha até marcado. E esse negócio aparecendo no Facebook, eu falei, nossa, que legal, olha, a melhor oportunidade. O dia para eles foi de muito amor. A sessão de fotos só veio para registrar esse momento, né? No dia dos namorados. A gente guardar esse momento para sempre. Ainda mais nesse local bonito, que é a ponta negra. O nosso cartão postado nessa cidade. O melhor de tudo é que a sessão de fotos foi gratuita. Um presentão para os casais apaixonados. E sempre são datas, assim, importantes para pessoas, né? Tipo, seu relacionamento com alguém. E aí você leva aquela pessoa para fazer uma foto. Cerca de 100 casais participaram da sessão. E em cada retrato, a certeza de que um momento da vida vai ficar guardado. A foto eterniza momentos, eterniza a época das nossas vidas. A gente pega uma foto daqui a 10 anos, a gente vai lembrar desse tempo, dessa época, dessas pessoas. E isso é muito importante, né? Agora, a ansiedade é de mostrar o resultado para os amigos. Agora, publicar nas redes sociais, né? Em comemoração de dia dos namorados. E futuramente, revelar mesmo para guardar como recordação. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã. Eu espero você amanhã. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri